Já foram lá curtir e comentar a minha foto da Bolt? Vão lá, gente. Deu muito pouco like a foto. Seis horas atrás, 2700 likes só? Que isso? Vocês estão me decepcionando. Pega o celular da mãe, da avó, da tia, do vô, do tataravô, do cachorro. Geralmente cachorro hoje em dia tem Instagram também. E curte. Custa o quê? Vai cair o braço, a perna? Vai cair o quê? Eu, hein? Eu saio curtindo foto de todo mundo. Vou ajudar. Eu, hein? Fala de educação, não ajudar o próximo. Coisa feia. Aí depois fala assim, Ai, tá tudo dando errado pra mim. Ai, nada dá bom pra mim. Ai, dá bom pra fulano de tal, mas pra mim tá dando ruim. É lógico, não ajuda o próximo. Não dá um like, não comenta. Não compartilha. Por isso que sua vida tá dando tudo errado. Acorda pra vida. Vamos ajudar o próximo. Vamos deixar o like, compartilha, comenta. Coisa feia. E aí